Eu vou que vou, eu tô legal, na hora do almoço, põe no balanço geral. Oi minha gente, terço, é, então a partir de hoje até sexta-feira, ou até a próxima sexta, você tem a companhia de Valmir de Freitas, que a partir de agora está de volta, né, ontem vocês tiveram aí o galão da televisão, Iago Gomes, comandando o nosso balanço geral, e a partir de agora, até a um e meia da tarde, eu te faço companhia, trazendo pra você os fatos como eles são, a verdade como ela é, sem barreiras e sem maquiagem, e boa a quem doer. A partir de agora, estamos trazendo pra você o nosso balanço geral, a sua revista eletrônica de informação com, olha gente, hoje vocês vão ver aqui no programa, duas mensagens que eu tirei, que me mandaram, que são coisas incríveis, tá, hoje é dia de você prestar bastante atenção aqui no programa, porque você vai tirar mensagens pra sua vida, que vai te ajudar com certeza, né, pra vocês refletir, né, pra você parar um pouquinho e pensar na sua vida, o que vale mais? O sucesso? O dinheiro? O amor? É, você vai ver uma história intrigante com esses três personagens, a riqueza, o sucesso e o amor, né, se você tivesse que escolher desses três, o que você escolheria? Então fique bastante atento, bastante alerta, porque a partir de agora, daqui a pouquinho, eu começo a contar essa história pra vocês, viu? E tem mais, depois vocês vão ver, gente, olha, eu fiquei apaixonado quando eu recebi esse vídeo e pensei logo, eu tenho que compartilhar ele com os meus telespectadores. Você sabia que você pode se prevenir contra o coronavírus sem gastar nem um centavo e tá protegido mesmo. É verdade, é verdade. E vocês vão ver, a doutora, ela falou pra gente, deixa eu ver aqui o nome da doutora, a doutora Lena Velho, né, ela mandou pra nós um vídeo nos dizendo qual é a melhor forma de se proteger contra o coronavírus. É de graça e você realmente fica totalmente imune a essa pandemia, a esse absurdo, essa coisa de louco que está acontecendo em todo mundo. Então você vai aprender a como usar esse benefício em causa própria e pode começar ainda hoje, tá? Daqui a pouquinho no programa eu vou ensinar pra vocês. Não saia daí, porque você precisa de aprender, tá? Você tem que aprender que realmente a coisa é legal. Vocês vão ver que, vocês vão ver que ela fala de uma grande verdade, que teve gente que, olha, o sintoma não passou nem perto, né? Enquanto milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas estão morrendo em todo o mundo, né? Aí você pode ficar totalmente imune a essa praga, tá? O psicólogo Miguel Fernando de Nova Cidade fala da prevenção contra a depressão e contra o suicídio. Nesse mês de setembro é o mês, o setembro amarelo, que fala juntamente justamente disso, porque são duas doenças que matam, matam barbaridade, mas são doenças também silenciosas, né? Pessoa com depressão, pessoas que estão aí depressivas, você não presta atenção, e o suicídio, né? Pessoas que atentam e pessoas que chegam até a tirar a própria vida. O psicólogo Miguel fala com a nossa reportagem, e ele fala dessa prevenção, como você pode também ajudar a essas pessoas. É uma matéria super interessante que você não pode perder. E aí depois você levou em Aráguaína, né? Um homem preso por agressão e ameaça da própria esposa. Traficante troca tiros com a polícia e leva a piorar essa aqui, vocês vão ver, acabou que é corajoso, né? Polícia deu voz de preparar, não parou, e empenhou no mato, e aí saiu atirando na polícia. E você vai ver também que o homem foi preso por homicídio na capital. É, realmente, a coisa não tá brincadeira não, viu? A dona Lili começando aqui o nosso programa e disse, bom dia Valmir, bom programa, que o senhor nos abençoe hoje e sempre. Obrigado dona Lili, já está sintonizada com a gente aí, que legal, que bacana. É, olha daqui a pouquinho, a Carlice também dizendo aqui, boa tarde Valmir, canta parabéns para a Lavínia, que está aniversariando hoje, vamos cantar assim, viu Carlice? Só vou mandar aqui a foda dela para a minha produção ali, para a gente preparar, linda a Carlice, né? Que bacana, que legal. Bom, o Agnaldo Souza está dizendo já, boa tarde, o José Santos está dizendo, boa tarde, meu amigo, bom programa. Obrigado José Santos, obrigado ao Agnaldo Souza, você pode participar comigo pelo WhatsApp 999994050 ou ainda pelo nosso Facebook, TV Colinas, Canal 7, tudo isso está à sua inteira disposição a partir de agora. Gente, e hoje no programa, eu não sei se é verdade, porque eu recebi o áudio, e esse áudio é de um locutor de rádio da Paraíba. Pasmem os senhores, um cabelo foi preso da Paraíba porque atirou na porta de um motel. Aí você vai dizer assim, poxa Valmir, lá dentro estava a mulher dele, né? O cara chegou lá, queria entrar para pegar a mulher do flagrante, o pessoal do motel não deixou, e ele meteu bala, não é isso? É o que seria, né, a casa mais provável. Ou, né, um homem afetivo, estava lá, aí o meu namorado está aí com o outro, ou ficou zangado, eu vou vir aqui para matar ele, para chamar, senão vai entrar, ele pá, pá, bala na porta do motel. Será que foi isso? Vocês não vão acreditar no que a gente vai contar daqui a pouquinho. é incrível a história de um paraibano, aí me remete, me faz lembrar do meu amigo Paraíba da Rádia, para quem manda um grande abraço, o homem do Nordeste Caboclo, grande abraço ao meu amigo Paraíba, quero agradecer aqui no último sábado, me ajudou aí a encontrar o pedreiro, né, para fazer a calçada, muito obrigado, viu? Muito obrigado ao meu amigo Paraíba da Rádia, um grande abraço para vocês aí, tá bom? Olha, gente, para tudo isso e muito mais, é só você me aguardar um pouquinho, porque eu só vou tomar uma aguinha, já está aqui, eu já me colocaram a aguinha, eu vou para um pequeno e rápido intervalo, em nome de Show Gás, e eu volto já já. Eu vou que bom, eu tô legal, na hora do almoço, põe no balanço geral. Eu vou que bom, eu tô legal, na hora do almoço, põe no balanço geral.